Orgulho das suas cores, defendendo o seu caráter e a sua personalidade, pois cada uma tem a sua. Não importa se eu sou negro mais chato ou se eu sou negro mais escuro, o importante é que eu sou gente. Diz como você que é louro, diz como você que é branco, que é pardo, apenas que é meu espaço. Sou negra, negra da raça, negra de outro mundo, negra de beleza, uma beleza incomparável a qualquer lugar. Nossa, Rafaela, muita emoção, muita emoção ver mesmo com essas meninas caprichadas, defendendo o que a gente vem lutando por muitos e muitos anos. E cadê o nome de Carvalheira? E a palpitação da Alissa Arriga? E a palpitação do Vébio? E a palpitação do Ciena do Alck? Belas vice-estrengas, concorrente da rainha, eu peço que cada um de vocês se posicione, por favor. E aí